Na região leste de Minas Gerais, o índice de mortes de mulheres na gestação, no parto e no pós-parto está mais que o dobro do limite aceitável pelas organizações de saúde. Muitas delas ainda não procuram as unidades médicas para fazer o pré-natal, um procedimento essencial para diagnosticar alguma doença, tratar e garantir a saúde da mãe e do bebê. Onde a vida começa, os cuidados específicos com a saúde precisam vir tão logo que a mulher descobre a gestação. É no pré-natal que toda a gravidez é acompanhada e avaliada, o estado de saúde, medidas e um dos momentos mais emocionantes, o som do batimento cardíaco do bebê. É muito bom saber que está tudo bem, que ela está mexendo, que o coraçãozinho está batendo direitinho, é muito emocionante. E esse barulhinho preferido da mamãe Ana Cláudia e dos médicos que a acompanham é ouvido desde os primeiros meses de vida da Rafaela, que está na 37ª semana ali no forninho, só esperando a hora de nascer e o que pode ser a qualquer momento. A mamãe Ana Cláudia, que também é médica, falou que o acompanhamento é indispensável para que tudo ocorra tranquilamente ao longo dos nove meses. A cada consulta a gente checa certos exames, a normalidade da gestação, como que está prosseguindo, a saúde do bebê, a minha saúde. É muito importante ter essa visão de outro profissional, né? Mesmo que eu seja da área, é importante você ter essa opinião, essa segunda opinião, terceira opinião, né? Sobre como está a evolução da minha gestação em si. A médica do Posto de Saúde da Família, especialista em família e comunidade, a Renata da Mata, afirma que o pré-natal detecta situações de risco. A realização do pré-natal é muito importante para garantir um parto tranquilo, uma gestação com o mínimo de problemas, de intercorrências possíveis, né? A gente vai ser possível detectar alterações, né? Aí no curso da gravidez, alguma coisa que a gente consiga intervir, promover o bem-estar tanto da mãe quanto da criança, né? Quando diagnosticada qualquer complicação que coloque em risco a vida da mãe e também da criança, o atendimento deixa de ser apenas no Posto de Saúde e passa a ser atendida em parceria com o CEAI, o Centro Estadual de Atenção Especializada. De acordo com o centro, uma média de 600 mulheres com gravidez de alto risco precisam do serviço por mês aqui na Regional de Governador Valadares. Normalmente, o nosso principal público são os gestantes com alteração na glicemia, que é a diabetes gestacional, alteração de pressão, às vezes alguma alteração no ultrassom de tamanho ou alguma má formação do bebê. Essas gestantes, então, vêm para ser acompanhadas aqui no CEAI. Normalmente, nós fazemos em média em torno de 500 a 600 atendimentos mensais para essas gestantes. A Vandélia é mãe pela segunda vez e as duas gestações de risco por problemas de coluna. A pequena Valentina nasceu prematura, com oito meses. Tanto a bebê quanto a mãe são acompanhadas no centro especializado, o que deixou a mãe segura e sem medo de complicações e riscos à vida dela e dos filhos. Os consultas são muito boas, bacanas demais, médico muito bom, foi muito bem atendida aqui na CEAI. E eu também tive dois acompanhamentos aqui no poço, dois para Natal. Aí um mês eu fazia aqui outro no poço, então foi muito bom, me deixou muito bem, graças a Deus. A coordenadora do CEAI, a Thalita Coelho, afirma que entre os compromissos feitos pelo Brasil com as Nações Unidas está o de alcançar a meta de reduzir a mortalidade materna para no máximo 30 mortes a cada 100 mil nascidos vivos. E isso até 2023. O sinal passou de amarelo a vermelho. A gente tem um dado que a cada três mortes maternas, duas poderiam ser evitáveis. E aí é importante a gente pensar que ela tem que ser avaliada no processo gestacional, às vezes até antes da gestação acontecer, que é no planejamento familiar, e no acompanhamento e assistência que a gente dá a essa gestante. Uma vez ela ter no acompanhamento com o especialista a medicação correta, a condução correta dessa gestação, com certeza a gente vai influenciar aí nessa redução desse quadro de taxas de mortalidade materna.